Nesse vídeo irei ensinar a utilizar o sistema novo utilizado no Grendel Diamond Spunge Como utilizá-lo? Primeiro pressione SHIFT-R Adicione o plano Esse plano será o objeto no qual ele sofrerá alterações físicas Clique em Dynamic Pense Canvas Add Screens Aqui é a nossa opção Vamos adicionar Uma curva Uma curva parte Delete o curva Fechando o Grendel Fizão 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 Flames Fazendo o Sousa, mas eu acho que é muito bom Eu vou fazer um pouquinho Estou lá, estou fazendo o Rio 1 Um Eu vou fazer o Rio 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 O que é isso? É isso aí, o que é isso? É isso aí, gente. É isso aí, gente. O mais importante é subdividir a superfície, se nenhuma ocorre a alteração física, é basicamente assim que isso acontece, você pode mudar a alteração para leves, você pode criar um tipo de arco, um beijo, concentrado, leitão, o desprezo e o arco, elevações. Os beijos mostram no outro qual a resultação. A única da humanidade pode ser subdividido a um objeto. Só que a animação se torna mais linda. Música 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 Música